O prato do dia de hoje veio de longe, tem um gostinho especial, olha só, já vou adiantar, tem camarão, tem quiabo, tem muito tempero, azeite de dendê, sabe de onde é, né? Vou chamar aqui, chega mais manhã, conta pra gente aqui. É o acarajé baiano, o acarajé original, tá? Você vai comer uma coisa original. Maria Sônia veio da Bahia há mais de 20 anos, é conhecida também como a baiana, né? A baiana. E sabe fazer o acarajé como ninguém? Com certeza, é o original mesmo, você come e volta. Papel e caneta na mão pra anotar os ingredientes pra até 30 acarajés. Pra massa, vamos precisar apenas de 2 kg de feijão. Já pro recheio vão 2 kg de quiabo que vão ser triturados e cozidos, meio quilo de camarão, azeite de dendê, temperos variados, tempero pronto também a gosto, 1 litro de caldo de feijão, 4 tomates maduros picados, 4 tomates verdes picados, meio copo americano de leite de coco, 100 ml de azeite, pimentão e pimenta de cheiro a gosto, alho e sal a gosto, salsinha e coentro também a gosto. E o nosso prato, você tava me dizendo que começa por esse equipamento aqui, né? Isso, esse aí é o moinho que mói o feijão. Baiana, triturou, vai ficar nesse ponto aí? Nesse ponto aqui, aqui já tá pronto pra bater ele e fritar o acarajé. Aí não precisou colocar nada, acrescentar nada? Ah, nada, só o sal. Agora a gente vai colocar o dendê aqui. 150 ml? 150 ml de dendê. O dendê não pode faltar, né? Não pode faltar. E esse veio direto lá da Bahia? Lá da Bahia, direto lá da Bahia. E encomenda? E encomenda. Aqui mais 100 ml no caruru. Ah, sim. São duas panelas aqui pro recheio. São duas panelas que eu vou fazer. Então aqui vai o alho. Principalmente, o primeiro de tudo é o alho. Tem um pouquinho de sal nesse alho? Bem pouquinho. Bom que tem prática, já dá pra fazer os dois ali rapidinho. Os dois rapidinho. Olha só, já tá bem quente. Aí pro segundo vem o vatabu. Agora, o que é o caruru, Baiana? O caruru é feito de quiabo. É o quiabo com o camarão. Aí bate o quiabo, dois quilos de quiabo, meio quilo de camarão junto. E põe pra cozinhar. E o quiabo cozido na panela normal? Não pode ser na panela de pressão? Não, na panela normal. Não pode ser na panela de pressão. Aí aqui, agora vem os temperinhos, que é os temperos baiano. Aí a gente tem o quê? Vem a pimenta de cheiro, que vai um pouco nele aqui. A pimentão. E no camarão também. Aqui vai um pouco do leite de coco no camarão. Em vez de água, vai o leite de coco. Deixa ele mais suculento. Deixa mais suculento. Você quer dar uma suplementadinha? Eu quero. Vamos lá. Gente, isso é maravilhoso. Eu sou fã de camarão da comida baiana, então sou suspeita pra falar. É uma delícia. O tcham dele vai ser esse aqui. O tomatinho picado maduro. É, e já tá pronto, você vai acrescentar esse tomatinho. Ainda no fogo. Ainda no fogo. Pra dar uma murchadinha nele, assim. Isso. A gente vai passar o camarão agora pra outra panela. Pra outra panela. Pra quê? Pra que essa panela aqui, a gente aproveita ela pra fazer o vatapá. 150 gramas de dendê. Novamente, que é pro vatapá. Mais o alho. E a baiana já deixou pra gente preparado aqui o vatapá. O que é o vatapá? O vatapá, aqui tem o caldo do feijão e o camarão. Depois que moe, sobra aquele caldo. Aí vai pra cá. Isso, aí vem pra aqui. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar os temperos. Cinco minutinhos batendo ali no liquidificador. Agora, a senhora vai fazer o quê? Agora eu vou despejar ele aqui. Naquela panela que tava o dendê e o alho. Naquela panela que tava o dendê e o alho. Olha só, já. E mexendo. Vamos molhando. Um pouquinho do marronzinho, que é o tempero baiano. Tem um lugar mais fácil de encontrar esse tempero? Tem nas feiras em conta. Feira em conta. É, nas feiras em conta. Agora aqui, nós já vai pro caruru engrossar ele, que já tá no ponto de engrossar. Como que a gente engrossa esse caruru? O que que é isso aqui? Esse caruru é engrossado com um pouco de farinha de trigo. Com água misturada ali. Isso. Aí bate com água, aí vem e engrossa aqui. Pode bater no liquidificador mesmo. É, no liquidificador. Não pode ser muito, porque ele não pode ficar muito duro. Ele tem que ficar numa consistência boa. Aqui, baiana, a gente tem aquela massa que a gente triturou, né? Só ela, pura. Isso, que você hoje virou baiana. Aprendi. Aprendeu, né? Agora aqui, nesse caldeiro, a gente tem o quê? A massa já... Aí a gente já pegou um pouco dela aqui, voltou pra aqui, aí a gente já bateu ela só com sal. Agora chegou a hora, já pode tirar. Agora chegou a hora, agora já pode tirar o bolinho. Então a gente vai tirar ele aqui, passar pra aqui pra dar umas coadinhas. Papel toalha é bom pra poder tirar um pouco do óleo. Então aqui chegou a nossa hora, né? Olha, crocante, até o gorulinho. Vamos experimentar crocantezinho. Aí agora o primeiro passo é o vatapá. Como você não gosta da pimenta, né? Vamos direto pro vatapá. Então, vamos direto pro vatapá. Aqui vai o vatapá. Aí vamos o caruru. Que tá bonito esse caruru. Que tá muito bonito. Eu adoro quiabo, então tá fácil. Então aqui é o caruru. Aí vem o camarão. Isso. Olha. Já tá bem recheado, hein? O tomatinho. Agora o tomatinho. O tomate verde pra finalizar. O tomate verde pra finalizar. Porque ele tem que ser com tomate verde. Se o tomate maduro, ele dá aquela água, não fica bom. Ah, sim. Esse que é mais sequinho. Isso, esse que é mais sequinho. E aí é só provar? Agora é só provar. Bora lá então, manda pra cá. Então agora é sua vez. Vou provar, olha só. Vamos provar e vai me dar a nota. E aí tá provado? Maravilhoso. Maravilhoso, gente. Maravilhoso, 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 Mar